Olá, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Que Deus esteja sempre conosco, o Espírito Santo sempre nos iluminando cada vez mais. Então, eu quero mandar um beijo para Janaína Alvarenga, que Deus parabéns a ela, pelo trabalho dela. E nesse caldeiro, Aliette Jorge, minha amiga, tudo bom, Aliette? Clá e Freitas, essas imagens. Maralaine, Paraná, Cira Feitosa, Neide Silva, Ana Paula, Nádia Cristina, Cida Vieira, Isabel Silva, todos vocês que me seguem, que estão chegando agora, que Deus abençoe vocês, que aprendam. E hoje, gente, eu quero mostrar para vocês, eu já estou fazendo essa bandejinha. A bandejinha, ela tem 22 centímetros de largura, por 32 de comprimento, e aqui a lateral são 4 centímetros. Então, aqui eu já botei uma espalha que eu vou entrançar. Entrançar, entrelaçar, que podem, por quê? Eu quero mostrar para vocês que, quando a gente entrança, a gente gasta bem menos, né? Porque a gente só vai colar aqui, ó, e no final. Deixa eu pegar uma cola, acho que eu estou sem cola aqui. Deixa eu pegar uma cola, deixa eu pegar uma cola aqui. Geralmente, quando a gente, a gente entrelaça ela, assim, ela fica mais econômica, né? Porque a gente só vai colar no cantinho aqui, ó. Cantinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos entrelaçando até o outro lado, aí chega no outro lado, outro peguinho de cola. Não é preciso colar em todas as fitas, né? Para não ficar... Muitos gastos. Então, a gente tem que economizar também nesse trabalho. Então, aqui, a gente vai arrecer, claro, a gente dá o pinho, né, no meio. Mas não é preciso muito. Vai fazendo isso, vai trançar, né? Assim, ó. A gente vai trançar ela todinha. Aqui, ó. Vai entrelaçando aqui, uma falha em cima da outra, uma por cima, outra por baixo. Certo? E para a gente fazer essa bandeja, eu vou fazer para mim ornamentar, para o Natal. É uma bandeja simples, mas ela vai ficar bonita depois de decorada, né? Com as coisas do Natal. Como ela está ficando. Vai engraçando, né? Aqui, ó. E assim, a gente vai fazer a bandeja. A gente depois só é pegar aqui a fibra. Então, eu estou fazendo todinha por esse lado da seda. Aí, a gente vai fazer aqui. A gente cola aqui, por dentro. E vamos deixar só um pedacinho para a gente colar. Porque eu ainda vou entrelaçar por aqui. Estou vendo, né? Depois vocês vão ver quando ela está bem pronta. Certo? Eu só estou ensinando a vocês como é que a gente vai o passo a passo, né? Se você quiser, você bota aqui a da capa também. Fica linda, linda, linda. Aí, eu quero ela toda molinha mesmo. Se vocês quiserem fazer uma bandeja bem forte, unida, vocês vão fazer com dois papelões bem grossos e com a bandeja que eu disse que é de madeira. Vocês sabem que antigamente até mala se fazia de papelão, né, gente? Mala, antigamente era de papelão, hoje é coisa muito sofisticada. Mas, antigamente era de papelão mesmo, de couro. De couro hoje é caro, mas antigamente não era. Vai entrelaçando aqui, entrelaçando. O pinguinho de cola sempre vai puxando a palha, gente, para ela não ficar fofa. Vai fazendo assim, ó. Está vendo? Ela vai fazendo. Aí vocês vão, de vez em quando, chegar aqui no meio, ó. Dar um pinguinho de cola, nesses que estão por cima aqui, ó. É só um pinguinho, não é muito não. Não gaste muito material, porque material está caro, né? Aí a gente não vai, ó. Está vendo? Ela fica assim, fica bonita, né? Então a gente vai... Essas caixas você pode fazer para assadeira marinense, para você tirar do forno, botar ela aqui dentro, né? Você faz já no tamanho da forninha, como eu já tenho um vídeo aí mostrando para vocês. Então a gente vai caprichando nas coisas. Dá-se, ó, como ela é bonita. Aí eu já vou botar aqui no meio, ela vai ficar um tom sobre tom. Vou botar aqui fazendo mais um pouco. Quando ela estiver prontinha, aí eu mostro para vocês como ficou. Aí depois a gente só vai acrescentá-la, né? Vai procurando fazer as coisas com o que a gente tem, né? No final também, vou tirar ela do pinguinho. Agora, o final está ficando. Já está diferente esse tomzinho, né? E se vocês quiserem fazer quadriculada, vocês sabem. Como é, Fátima, que a gente vai fazer quadriculada? Você pega uma fita marronzinha, que vocês sabem que tem. A cifinha marrom, vocês pegam a cifinha marrom. Então, você pega, bota assim, e ó, você coloca assim, fazendo quadrinho, e assim. Fica marrom, ela fica linda, viu? Muito bonita mesmo. Eu faço a almofada assim, com esses tonzinhos, esses tonalidades. Eu não sei quem a mamãe está dando pra ouvir, mas eu vou mostrar, vocês sabem, o entrançado. Como é, né? Já tem aí ensinado. E agora eu estou com as alunas, gente, aqui, ensinando. O pessoal está vindo para me ensinar. De uma aldeia, porque... Vale a pena, né? A pessoa ensinar as pessoas que precisam. De alguma... É uma aldeia, aí que tem as aldeias de índio, que aqui tem um monte. Olha. Você sabe, né? Aqui eu já vou... Olha só. Deixa eu dar essa caçadinha aqui na aldeia. Deixa eu dar essa caçadinha aqui na aldeia. Deixa eu dar essa caçadinha aqui na aldeia. Você está me perguntando o nome da cola, mas eu não tenho o nome da cola. Eu sei que é cola quente. Ela tem a embalagem com as letras vermelhas. E diz cola madeira, cola plástico. Ela cola tudo. Aqui a gente só coloca um pouquinho de cola, assim, ó. Só para que ela fique... Aqui já dá colado, tá vendo? Até se a pessoa quiser tirar o tampinho todinho, a gente tira. Mas... Cola bem direitinho. Sim, aí você pode botar... Se você quer usar, você bota aqui um vidro. Vai na vidaçaria. Manda cortar um vidro e bota aqui. Pense como fica linda a bandeja. Já fiz várias assinhas com vidro. Aquela quadrada. Fica muito linda. Só que eu estou fazendo com a seda. Porque a seda tem esse lado liso e esse lado assim. Fofinha, né? Eu trabalho com os dois lados. Tanto assim, como é esse fofinho. Fica muito bonito. Eu gosto muito desse fofinho. Gente, está chegando o dia, né? Da eleição. Vamos... Vamos pedir a Deus. Por nossa nação, né? Nós precisamos que venha uma pessoa que... Que trabalhe, né? Trabalhe. Lute pela nação. Nós precisamos de... Então, vamos pedir a Deus pelos nossos governantes, né? Então, vamos pedir a Deus. Então, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus! Vou sempre puxando a palha, não precisa puxar com muita força não, puxa devagar para não quebrar. Ele está fazendo um trabalho e ele puxa um pouquinho mais, aí ela vai e quebra bem o pezinho, aí dá uma tristeza. Você já tem que mandar aqui nessa parte do centro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 puxadinha, segura aqui, puxa, olha como ela tá ficando bem, sem ficar fofando, quando tiver fofando, dá um pinguinho de cola, assim, no meio, certo, que ela fica bem cidinha, agora aqui a gente vai pegar, isso aqui é só a explicação dessa ala, então a gente vai colar, e para a gente colocar aqui na parede dela, certo, deixando essa parte aqui sem colar, porque eu vou entrelaçar aqui também, certo, a gente vai, vai preenchi-la todinha com a fibra, aqui, ó, vai preencher todinha assim, ela vai ficar assim, tá vendo, você preenche e vai deixando sem preencher aqui, agora corta um pedacinho que a gente possa dobrar, porque ela vai, é aqui, quando a gente entrelaçar aqui, aí você vai, cola aqui, para ela ficar bem, bem firme, né, aqui, e essa parte já segura mais, essa parte aqui, você pode botar um peso, bota alguma coisa e ela não vai ceder, certo, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, né, e quando ela estiver prontinha, eu mostro para vocês, um beijo no coração, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem com Deus!